O nono passo para a riqueza. Você sabe que Napoleão Rio fala muito de riqueza. E se você agora, quando eu falo em dinheiro, quando eu falo em riqueza, você se torcer na cadeira e achar isso não é para mim, só pensam em dinheiro, você saiba que você tem crenças financeiras. Se você se retorceu na cadeira, se você acha que dinheiro não é importante para você, saiba que você tem crenças que você precisa mudar. Você tem que desmistificar isso. Você não quer saber de dinheiro, não quer saber de prosperar, então você é escravo de dinheiro. Por que é escravo, Andresa? Porque você fica preocupado todo o tempo com o que tem e o que não tem. O dinheiro termina ocupando a maior parte do tempo da sua vida. Então você se torna escravo. Agora, quando você tem dinheiro, quando você é próspera, quando você é abundante, você não fica pensando em dinheiro. Então você ocupa somente com outras coisas. Então aquele que acredita que riqueza não é importante, que dinheiro não é importante, é porque ele é escravo do dinheiro. Aquele que não tem essa preocupação, torna a mente dele criativa, porque ele já se tornou consciente do dinheiro. E para se tornar consciente do dinheiro, não é ficar focando no problema, não é ficar pensando assim, eu não tenho dinheiro, dinheiro não é importante, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo tem problema de dinheiro. Isso, gente, são crenças, são maneiras de justificar o porquê você não quer pensar ou acabar com as crenças que te impedem de prosperar. Ponto final. Quando você se tornar consciente de quais crenças estão te impedindo, você quando escutar essa palavra riqueza, não vai se retorcer na cadeira. Não vai ficar incomodado quando fala, poxa, mas riqueza, de novo, não vai ficar incomodado. Vai abrir os teus olhos e vai abrir os teus ouvidos para ficar consciente de qual crença você tem que estar te impedindo de prosperar. E Napoleão Rio é maravilhoso nisso. É maravilhoso quando você lê esse livro e cai a tua cicha e pensa assim, nossa, mas eu tenho essa crença aqui. Já estou incomodado. Aí você se torna consciente. E a mudança só acontece quando você está consciente. Você não muda aquilo que você não tem consciência. Você só muda aquilo que você está consciente. Então, o poder, como diz Napoleão Rio, é essencial ao sucesso na acumulação da riqueza. E aí é outra palavra que o povo se retorce. Ai, poder. O povo tem medo do poder, porque não tem consciência do que significa essa palavra. E olha só o que Napoleão Rio diz sobre isso. Sem poder suficiente para transformar planos em ação, todos eles se tornam inertes e inúteis. Sem poder, olha só, ele está falando poder para transformar planos, planos em ação, colocar em ação. Então, ele fala assim, que poder pode ser definido como conhecimento organizado. Todo aquele que organiza o conhecimento, todo aquele que coloca em ação, tem poder. Simples. Você pode usar o poder para empoderar pessoas, você pode usar o poder para organizar o teu conhecimento, e aí, quando você transforma esse conhecimento organizado, você começa a ser próspera. E o que pode ser esse conhecimento organizado, Andresa? Qualquer coisa que você goste de fazer, que você ama fazer. Eu, Andresa, amo ser coach e terapeuta. Então, eu estudo sobre isso para poder ajudar outras pessoas dentro lá do Clube da Terapia da Riqueza, mas você pode ter o poder de consertar um carro, você pode ter o poder de ter uma loja para embelezar as pessoas, você pode ter qualquer tipo de conhecimento organizado. e aí você se torna poderoso naquilo que você faz. E é isso que Napoleão Hill estava dizendo aqui.